A vinda do nosso deputado Federal Vicentinho Júnior é devido a gratidão que ele tem por cada companheiro e companheira que caminhou junto conosco essas ruas de combinado, pedindo apoio, pedindo voto. A minha gratidão a cada um de vocês por ter tido e estar junto conosco nesse projeto, um projeto que vem desde 2010 e é de grande importância nós mantermos esse posicionamento, mantermos o respeito uns com os outros, para que possamos selar com chave de ouro em 2024, que é o mais importante, que esse é o nosso objetivo. Na manhã desse domingo, dia 20 de novembro de 2022, estamos aqui recebendo a visita do deputado Federal Vicentinho Júnior, aqui na cidade de Combinado, na casa do nosso amigo Júnior do Parcel. Deputado, na última eleição de outubro o senhor teve uma votação de mais de 500 votos aqui no município. O senhor tem a falar para a população que o apoiou? Também a questão do apoio, mas o senhor tem contribuído com recursos, emendas, direcionado para estar ajudando a população desse município. Na verdade, são 576 votos de pessoas, de amigos e amigas que saíram em domingo de eleição de seus lares para nos depositar esse voto de confiança no pleito eleitoral de 2022. Por muito crédito nosso, mas especialmente por crédito do pedido de um líder forte, pela amizade de um bom amigo e por um projeto que Combinado está entendendo, que é o companheiro de ônibus do Parcel. Eu só tenho o meu voto, como sempre costumo falar, e a construção do mandato de um deputado federal, que graças a Deus honrosamente chegamos a quase 56 mil votos, nos consolidando o segundo mais votado do Estado, aonde os demais candidatos têm decrescido em votação. E nós, em cada eleição, desde 2014, vemos galgando um degrauzinho, quarto em 2014, terceiro em 2018 e agora segundo em 2022, é pela bondade, pelo patrimônio político e pela disposição de líderes fortes, de um grupo político forte, que respaldou o nosso projeto no Estado do Tocantins. Então, é com muita gratidão que eu venho aqui hoje, na casa do Dione, da dona Tatiane, e dos nossos amigos, para me agradecer esse tempo, essa disposição, especialmente esses votos que me conduziram ao terceiro mandato como deputado federal, e reafirmar todos os compromissos que o Dione e o grupo nosso têm me demandado, não é cobrado, Dione, é demandado do nosso mandato como deputado federal, para Combinado. Prova disso, viu, o governo Vandelei Barbosa está aí, 2 milhões de reais acontecendo no município de Combinado. Prova disso, que a Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Combinado vai agora, esse mês de novembro, na Codevácio Brasília, buscar um caminhão inveco de 250 cavalos, no valor de 520 mil reais, para trazer ao uso aqui. Prova disso, o recurso colocado pelo meu amigo, colega de bancada, deputado Célio Moura, para atender um trator agrícola, também vai chegar, isso tudo é prestígio e força política desse grupo, que faz parte na liderança do Dione e do Pastel. Então, domingo abençoado, domingo de agradecer a bondade, a disposição e o tempo de vocês, que me conduziram a esse mandato como deputado federal. Então, é muito obrigado a Combinado aí, eu vou saber retribuir todos esses votos, com muito trabalho, com muita decência, com muita amizade e com muita lealdade, com o mandato como deputado federal. Obrigado, deputado. Vamos falar também com o Dione do Pastel. Como foi esse trabalho realizado aqui junto com as lideranças, os amigos, os companheiros, durante esse pleito eleitoral, Dione, que concedeu ao deputado federal Vicentinho Júnior 576 votos? Primeiramente, quero agradecer o nosso bom Deus, agradecer aqui a presença do nosso deputado federal Vicentinho Júnior, deputado majoritário aqui no nosso município. 576 votos, 576 votos de pessoas, amigos, companheiros, que esteve junto conosco nessa caminhada. Pessoas esses que percorreram todas as casas do nosso município, levando o nome do nosso deputado federal Vicentinho Júnior, e falando da importância da pessoa dele para o nosso município, hoje está aqui, fruto desse trabalho, desses votos, a presença dele aqui e a emenda que ele está colocando de 520 mil para a compra de um caminhão, para que vai servir muito para a nossa associação dos produtores rurais. Então isso é de grande importância, queremos também agradecer o nosso governador pelos 2 milhões destinados ao nosso município, que já foram, foi colocado, já foi para asfalto, que está aí o nosso asfalto e o nosso município, isso é de grande importância para o nosso município, e dizer da importância desse grupo, dizer da importância de cada companheiro e companheira que estão conosco, que esteve aqui presente hoje, que esteve junto conosco na caminhada, e onde os frutos estão aí, foram uns 576 votos, e 576 pessoas que acreditam no nosso trabalho, acreditam nesse grupo, eu tenho certeza que cada dia mais esse grupo vai estar fortalecendo para um projeto futuro. Deputado, para fechar, o senhor chegou aqui de repente, certo que a gente já tinha o conhecimento, o senhor estaria aqui, mas para esse café, o senhor vai voltar novamente? Eu faço política com prazer, né? Eu faço por obrigação, andar na casa dos meus amigos, aonde quando o que faço, quando o que eu faço lá em Brasília, quando vocês por lá vão, quando o que eu faço lá em Palmas, em nossos lares, quer receber bem, com mesa farta, com bom café, com uma boa prosa, eu faço em retribuição, porque é o que eu recebo quando eu percorro Tocantins. Eu, graças a Deus, eu falo que eu sou um dos homens mais ricos dessa terra, porque Deus me deu os melhores amigos que um homem pode ter. Eu tenho. Eu não sou um governista apaixonado, quem me conhece sabe, que eu fiz meus mandatos no campo da oposição, e se eu estou galgando esses degrais a cada momento que faço uma eleição, é porque os meus amigos aumentam e reforçam o sentimento de amizade. Então, andar pelo Tocantins, para mim, nunca foi obrigação. Sempre foi um prazer, porque em cada casa que eu entro, está ali fora um exemplo disso. É mesa farta, a prosa é boa, se deixar por minha conta, eu passo o dia inteiro conversando a boa política, e vir aqui a combinado, eu voltarei. Até porque, eu vou lembrar, tomando aqui, que vocês têm me prometido aí duas vacas para um churrasco. Isso quando nós íamos entregar um trator de pneu que custava 250 mil reais. Esse caminhão agora custa 520 mil o investimento. Dobramos o investimento, então, no mínimo, você se vira, porque se era duas vacas, tem que virar quatro. O deputado. Eu, com certeza, estaria aqui para fazermos juntos essa entrega aí aos pequenos produtores rurais, aqui do município, combinado em região, porque eu tenho certeza que esses maquinários vão servir para combinado em região. Então, tem churrasco por medido, tem caminhão para ser entregue, tem a vinda do deputado do sentimento para ser o quanto vai acontecer, e nós voltarmos aqui quantas vezes precisa. Até porque, eu registro aqui novamente, como eu falei ali fora, daqui a pouco, tem a lição de 2024. Minha vida é pista de mão dupla. É a minha vida. Do jeito que eu peço aos meus, eu devolvo gratidão. Então, o Diony, com certeza, quando olhar para o lado esquerdo dele do coração, vai estar a esposa, vai estar a família, vai estar os amigos. Quando ele olhar para o outro lado, vai estar o deputado federal do sentimento junto para caminhar com ele junto. Para nós discutirmos um projeto de prefeito aqui no município de Cominá. A única certeza que hoje eu tenho é que eu voltarei aqui por várias vezes até ver meu companheiro, amigo e irmão, a condição de um candidato em momento oportuno e prefeito em momento apropriado para representar a sua gente, um rapaz jovem, simples, humilde, está aí, é do chão da fábrica, é um homem que transita bem na mesma população, porque é gente como a gente. Então, sem pose, sem vaidade, vai ser um brilhante prefeito porque construiu essa história bonita aqui em Combinado e também ali em Palmas. O deputado do Vanderlei é apaixonado nele. Aliás, a classe política de Palmas passando do Palácio Araguaia, à Assembleia, ao Congresso Nacional, hoje todo mundo sabe quem é e muitos admiram a posição política do companheiro Johnny do Pastel. É isso aí. Eu sou o Alessandro Ferreira, direto aqui de Combinado, com o deputado federal Vicentinho Júnior, Johnny do Pastel, para o painel político Agência Tocantins. Legenda Adriana Zanotto